Dados revelam que o número de pedidos de divórcio durante a pandemia cresceu. Só no ano passado, em Alagoas, foram registrados 4.110 divórcios, quantidade superior ao registrado em 2020. Só que a gente sabe que quando um casamento chega ao fim, nem sempre a separação é tranquila. Em muitos casos, o processo demora bastante na justiça. Mas você sabia que quando a separação é amigável, é possível fazer um divórcio extrajudicial? Desde 2007, o direito brasileiro passou a admitir a concessão do divórcio perante um procedimento mais simplificado, diretamente nos cartórios. Para nos explicar mais como funciona esse divórcio extrajudicial, a gente conversa agora com a advogada Gabriela Holanda. Ela é especialista em direito da família. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo. Quem pode fazer, no caso, solicitar esse divórcio diretamente nos cartórios? Tem que ser, de fato, algo em comum acordo, não é isso? Isso. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores. O divórcio extrajudicial, ele veio para facilitar a vida dos casais nesse momento tão delicado. Existem alguns requisitos que devem ser preenchidos, como deve ser um divórcio consensual, ou seja, um divórcio amigável, em que não existe a demanda até chegar o momento realmente do divórcio. Então, pode ter alguma pendência, mas resolve antes e procura o cartório. É feito perante o tabelismo e não pode envolver, via de regra, filhos menores de 18 anos, incapazes e gravidez. Existe a exceção se, tipo, você comprovar que buscou já o judiciário para resolver questões como guarda, visita, pensão do filho, você comprovando isso, o divórcio pode ser extrajudicial, desde que não haja essa pendência quanto aos filhos menores incapazes, ou incapazes, maiores de 18 anos e que tem algum tipo de incapacidade. Então, pode ser extrajudicial, mas apesar de ser extrajudicial, precisa do acompanhamento de um advogado. Perante o tabelião, não precisa de homologação judicial, mas precisa de um advogado. E o que é interessante é que essa modalidade, ela já existe desde 2007, tem aí 15 anos e as pessoas ainda não têm muito conhecimento. Então, é muito importante divulgar, porque é prático, na pandemia houve esse aumento, como você falou, do número de divórcios. Então, por que não ser algo mais leve, ele é mais célebre, ele é mais rápido, ele é mais barato do que o judicial e vai causar também o quê? Você não vai levar mais uma demanda para o poder judiciário, vai desjudicializar, vai tornar que o judiciário se torne mais célebre para demandas que efetivamente precisem do judiciário. Então, tem essa grande vantagem de não buscar o judiciário quando se tem um acordo, é algo amigável, não tem pendência nenhuma. Lembrando que esse divórcio, ele pode estabelecer a continuidade ou não do nome de casado, pode também estipular a partilha de bens, verificar se vai ter alguma parte e vai pagar a pensão para a outra, o esposo para a ex-esposa, a ex-esposa para o ex-esposo. Então, tudo isso pode ser fixado através de um divórcio extrajudicial. Então, o primeiro ponto é que o acordo entre o casal que queira se separar esteja bem amarrado. Os dois queiram, de fato, a separação, estejam dispostos a fazer isso diretamente no cartório, sem ter brigas que se arrastem na justiça. E no caso desse tipo de divórcio, é preciso ter, por exemplo, um advogado no momento, lá no cartório, ou não necessariamente? Sim, é preciso de um advogado. Pode ser um advogado só para ambas as partes. Se estiverem de comum acordo, podem contratar apenas um advogado ou a defensoria pública, também é possível. Ou também, se não quiser, cada um pode ter o seu advogado, porque é uma questão de confiança. A gente está lidando aí com uma questão de confiança no profissional. E muitas vezes, esse profissional, esse advogado, que vai auxiliar na condução desse divórcio extrajudicial para que ele seja consensual. Então, vai fazer essa tratativa toda para que não tenham demandas pendentes, para que não tenha nenhum conflito, seja solucionado de forma amigável. E aí, isso tem demanda, não tanto tempo como o da justiça, mas, assim, demanda uma organização prévia. Não é só chegar no cartório com o advogado e dizer, quero separar. Não, tem que ter, pelo menos, algum tipo de preparo antes. Não tão grande, mas um preparo. É isso? Sim. Todo levantamento da documentação, por isso que é tão importante a presença do advogado ou do defensor público. Então, levantamento da documentação, documento pessoal das partes, certidão de casamento, obviamente, que para se divorciar tem que estar casado. Lembrando que nós já estamos falando, Edson, de divórcio extrajudicial. Se você tem uma união estável, não é divórcio, é dissolução da união estável. Gabriela, pode ser também via cartório? Pode ser. Seguindo os mesmos moldes, só que não vai ser chamado de divórcio, mas sim dissolução de união estável. Então, as pessoas, às vezes, confundem muito isso. Ah, eu sou casada, porque, de fato, vive como família, como casal, mas não é oficializado, certo? Então, vai precisar levantar toda essa documentação. Se tiver bens, pegar certidão de ônibus, certidão negativa, apresentar também qual vai ser a proposta de partilha, se vai continuar usando o nome de casado, se não vai usar mais. Então, tudo isso deve ser estipulado, é feito uma petiçãozinha pelo advogado e levado até o tabelião. Por exemplo, se o casal tiver um financiamento que não foi concluído, e isso impede esse divórcio no cartório, ou seja, é algo que vai demandar mais tempo, porque tem que vender o bem para depois fazer a divisão, ou isso já pode estar previsto? Não, isso pode estar previsto no plano de partilha. Então, pode indicar como é que vai ficar, quem vai assumir o financiamento, se vai repassar algum valor para outra parte, então isso não é empecilho nenhum. A existência de bens, a existência de financiamentos não impede o divórcio extrajudicial. O que vai, vamos dizer assim, impedir, que não é algo nem absoluto, é a existência de filhos menores de 18 anos, incapazes, ou a existência de gravidez. Mas ainda assim, ainda que existam filhos menores ou incapazes, se comprovar que já foi proposta uma ação judicial para discutir a guarda, a visitação, alimentos desses filhos, o divórcio por si só pode ser extrajudicial, desde que não haja nenhuma pendência. Por que isso? Porque quando envolve interesses de crianças, adolescentes, de incapazes, tem que haver necessariamente a participação do Ministério Público. Então, por isso que não pode ser através do divórcio extrajudicial. Perfeito. E aí, no caso, tem que partir para a própria forma tradicional, que é através da justiça também, né? Para quem está nos acompanhando, um divórcio, por exemplo, litigioso, que há briga entre os dois, enfim, há alguma discussão, isso demora quanto tempo na justiça? Pode demorar muitos anos, é verdade? Pode demorar muitos anos, e aí vai depender até do grau de litígio, se tem casais que escondem bens, e aí faz busca dos bens, e a gente não tem como precisar exatamente, mas pode durar anos. Já um divórcio extrajudicial, ele pode durar até mesmo menos de um mês. Então, é algo muito mais rápido. E sempre com acompanhamento de um especialista, de um advogado, que vai lhe auxiliar, né? Seja de uma forma, seja de outra forma. Mas quanto menos tempo, melhor. Para resolver as pendências e não estender tanto esse problema familiar, não é isso, Gabriela? Com certeza. Então, tudo que é consensual, nós estamos vivendo no direito a propagação de métodos adequados de resolução de conflitos. Então, o operador do direito, ele não deve buscar demandas conflituosas, ele deve solucionar o problema. Então, ele tem que servir como instrumento para solucionar aquela demanda. Então, buscar meios extrajudiciais é solucionar o problema de forma mais efetiva, célere, menos custosa para as partes envolvidas. E esse é o papel do operador do direito. Então, é buscar esses meios. E até mesmo, quando existe algum conflito, pode-se buscar a mediação, por exemplo. Então, pode mediar através de profissionais capacitados e ir para o cartório apenas fazer esse divórcio, depois de solucionar todo aquele conflito. Então, se for conflitoso, pode utilizar a mediação, solucionando, chegando a um acordo, pode ser feito o divórcio extrajudicial. Então, é plenamente possível. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Doutora Gabriela, ela é especialista em direito da família e nos ajudou a entender um pouquinho mais sobre o divórcio extrajudicial. Uma boa noite. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. E qualquer dúvida, podem procurar o NPJ da Estácio. Perfeito. Obrigado pela sua participação. Importante aí, né? Quanto menos confusão, melhor, né? Na verdade, às vezes, tem gente que quando se separa, quer quanto mais confusão, melhor. Mas, na verdade, quanto menos confusão, melhor. Se for amigável, melhor ainda. É possível ser feito, inclusive, com menos tempo no próprio cartório.